diz respeito ao direito dos empregados de se associar, de formar organizações, de negociar coletivamente através de seus representantes e de se engajar em outras atividades combinadas com o intuito de negociar coletivamente ou no sentido de auxiliar ou proteger mutuamente e também o direito de desistir de qualquer uma de tais atividades. Mas, criou-se no sistema americano o que se chama de um sistema procedimental, ainda que profundamente modificado em 1947 por um ato adicional, mas vou voltar a ele um pouquinho mais adiante. Por seu turno, o artigo 28 do Estatuto dos Trabalhadores na Itália, a Lei 300, define a conduta antissindical de modo abrangente, como sendo comportamentos dirigidos a impedir ou limitar o exercício da liberdade e da atividade sindical, além do direito de greve. A doutrina nos auxilia na conceituação dos atos ou condutas antissindicais. Estragem da obra de Oscar Hermida Uriati, a quem rendo as nossas homenagens, porque o grande professor desta e de outras tantas matérias do âmbito da América Latina, falecido recentemente. Então, o professor Uriati é uma fonte de inspiração para muitas gerações, para mim, inclusive, e espero que para gerações próximas. E o professor Uriati, com uma publicação em 1972, com relação às condutas e práticas antissindicais, quando se falava pouco na questão da liberdade sindical ou nada sobre a liberdade sindical, já a conceituava da seguinte forma. Aqueles que... Atos antissindicais, para o professor Uriati. Aqueles que prejudiquem, indevidamente, um titular de direitos sindicais no exercício da atividade sindical, ou por causa desta, ou aqueles atos mediante os quais lhes são negadas injustificadamente as facilidades ou prerrogativas necessárias ao normal desempenho da ação coletiva. Uma leitura apressada poderia nos levar à conclusão de que essa proteção se dirige exclusivamente àqueles titulares individuais do direito subjetivo. No entanto, o conceito abarca tanto a proteção da liberdade sindical na sua dimensão coletiva, quanto o individual, na positiva como na negativa. Em termos, portanto, de construção institucional, as condutas antissindicais derivam das potencialidades da liberdade sindical, no choque de antagonismos que referida liberdade estabelece em cada sistema concretamente considerando. Se o campo de radiação é a liberdade sindical, é importante registrar o assento na Constituição de 88 como princípio fundamental, especialmente as garantias do artigo 8º e 9º. As normas internacionais da OIT, em especial, já bem lembrado pela ministra Maria Cristina, Convenção 87, Convenção 98, 135 e 151. Mas é preciso lembrar também, porque importantes, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, foi promulgado em 1992, internalizado. O artigo 22, especialmente, trata dessas liberdades. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, também de 1966, também internalizado no nosso sistema, pelo Decreto 591, de 1992. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, adotada na Conferência especializada, a chamada Interamericana de San José, aprovada em 1969, internalizada em 1992. O protocolo adicional à Convenção Americana, também internalizada, em 1999, embora o decreto legislativo de aprovação tenha se dado em 1995, especialmente os artigos 2º, 5º, 8º. Finalmente, a Declaração Laboral do Mercosul. cito ainda, como fonte indispensável para todos nós que manejamos com a questão da liberdade sindical, as decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, compiladas a partir de 1972, salvo engano, uma última edição em 2006, que conforma o que se poderia chamar de uma verdadeira jurisprudência sobre matéria de liberdade sindical. Refiro-me a esse conjunto normativo e, em especial, à posição adotada mais recentemente pelo STF quanto à integração das normas internacionais relacionadas aos direitos humanos, dispensando-me, portanto, de fundamentar a existência de tais direitos. Lembrando, Bob, a positivação dos direitos humanos dispensa-nos, a todo momento, de buscar os seus fundamentos. Nas palavras do autor, o problema fundamental em relação aos direitos do homem não é tanto de justificá-los, mas de protegê-los. Assim, também me coloco frente ao problema da liberdade sindical e da proteção dos atos antissindicais. Já não se trata mais de justificá-los, mas estabelecer as medidas de proteção. De um ponto de vista sistemático, a proteção contra tais condutas desdobra-se no chamado foro sindical, uma expressão utilizada por influência da legislação e da doutrina dos países hispânicos, mais voltada a um ambiente tutelar em que elas se imantaram. O foro sindical nasce inicialmente da ideia de proteção dos dirigentes sindicais, dos militantes sindicais, numa visão ainda bastante tutelar e bastante dinamizada, sobretudo por influência dessa legislação hispânica. os atos de discriminação antissindical, aqueles em que a conduta comissiva ou omissiva está em íntima relação com o princípio da igualdade. Os atos de ingerência das organizações de trabalhadores e de empregados, umas nas outras. E, por fim, as chamadas práticas desleais. As chamadas práticas desleais, inicialmente relacionadas a assegurar a boa-fé na negociação coletiva e a impedir o uso da violência, hoje abrange todas as condutas ilícitas ou ilegítimas. No caso das chamadas práticas desleais, é bom recordar que elas têm especial importância a partir do direito americano e a partir do sistema de comuló, também do Reino Unido, em que já não mais se discute a questão da unilateralidade, ou seja, a questão da conduta antissindical exclusivamente perpetrada pelo empregador em face de um empregado. Mas se discute aqui as questões coletivas, aquelas também que vão atingir a atuação da entidade sindical, mas também as questões bilaterais, a possibilidade, portanto, de prática desleal do próprio sindicato ou da própria entidade sindical. Essa questão da bilateralidade ainda é uma questão bastante polêmica na doutrina, mas não podemos esquecer que é a partir deste ambiente, sobretudo a partir da sistemática dos países da comuló, em que se passou a discutir também o problema da bilateralidade. Seja como for, a questão das práticas desleais e de todo esse conjunto de proteção das chamadas práticas antissindicais deriva de uma questão central, que é a questão da liberdade sindical, de como ela está organizada, vivida e protegida. Nos limites da minha comunicação e dentro do espaço que espero me limitar, há menos do que examinar cada uma destas condutas ou práticas ou estabelecer um catálogo exaustivo das possíveis condutas antissindicais, eu gostaria de extrair os elementos necessários para a construção do que chamo aqui de uma jurisprudência crítica, a partir da potencialização da máxima efetividade da liberdade sindical como direito humano fundamental. Portanto, estabelecidos esses conceitos mais genéricos da conduta antissindical, indago agora sobre as possibilidades e mecanismos de tutela contra os atos e condutas antissindicais no sistema brasileiro. Antes, rapidamente, vou dizer o que estou chamando de jurisprudência crítica. Estou adotando como parâmetro teórico o trabalho do professor italiano Gustavo Zagrebelski, quando, num excelente texto sobre a crucificação e a democracia, afirma a possibilidade combate tanto o dogma quanto a realidade, dado que, para ser possibilidade e não se contradizer, nunca pode desembocar na aceitação passiva das últimas consequências que a necessidade exige. Ela postula que, em toda situação, falte algo, um lado que permaneceu na sombra e pede para ser levado à luz, e ao que é possível ligar-se para ir além. Tudo deixa entrever uma perspectiva de superação do que é dado, do que é visível. E toda superação é apenas temporária, porque está sempre destinada a ser colocada em discussão. No comportamento de quem se inspira na possibilidade, existe, portanto, uma força que atua para ir continuamente além, embora não necessariamente para ir mais em frente. Lembrei bastante da apresentação, da maravilhosa conferência do doutor Humberto, quando falava e nos lembrava da questão da interpretação. Gosto dessa frase do Zagrebelsky, ir mais a frente, ir além, mas não necessariamente mais a frente. Vamos voltar a ela. Por fim, diz ele, a democracia crítica nunca será um regime arrogante, seguro de si, que recusa as autocríticas e olha apenas para a frente, tendo sempre em vista a finalidade e esquecendo suas raízes. Será o contrário da democracia segundo a verdade e segundo a força da realidade. A democracia crítica é um regime inquieto, circunspecto, desconfiada de si mesmo, sempre pronta a reconhecer os próprios erros, a colocar-se em jogo, a recomeçar desde o início. Zagrebelsky faz um convite para que permaneçamos, portanto, em estado de tensão permanente para o melhor e de insatisfação em relação ao que existe. A democracia crítica permanece vinculada à liberdade, mas, em suas palavras, não a liberdade triunfante e final de quem acredita nas realizações definitivas, nas conquistas irreversíveis da humanidade, nas realizações de época, ao contrário, trata-se de liberdade temerosa e inicial de quem considera sempre nos primeiros passos e mesmo buscando agir da melhor forma, teme, porém, a cada instante que tudo possa desmoronar. Transpõe a perspectiva crítica relacionada à democracia, diz Zagrebelsky, para a construção de uma jurisprudência crítica ou de uma jurisprudência das possibilidades sobre os temas relacionados à liberdade sindical e, portanto, aos atos ou condutas antissindicais. Essa transposição não é aleatória, pelo menos, espero que não seja. Ela parte da convicção de que a liberdade sindical é inerente à democracia, somente sobrevive dentro dela e, ao mesmo tempo, não é dela mero reflexo. Ela é constitutiva do sistema, parte da mesma raiz das liberdades fundamentais e não sobrevive sem elas. Não é um dado natural, bem ao contrário, estamos falando de história e de política e em uma relação necessariamente conflituosa de antagonismos. É nesse sentido que compreendo a jurisprudência das possibilidades ou jurisprudência crítica, como aquela que não se rende a uma perspectiva dogmática, que também poderia ser traduzida por sectária, fundamentalista, idealista, e nem sucumbe ao ceticismo da realidade. Ela há de conter uma força que atua para ir continuamente além, embora não necessariamente para ir mais em frente, como nos adverte de Zagrebelsky. É no encontro das possibilidades que examinaremos a tutela das práticas antissindicais no contexto de afirmação da liberdade sindical no sistema jurídico brasileiro. Retomo aqui o que deixei em suspenso agora atrás, as condutas antissindicais não se dissociam do conteúdo da liberdade sindical, suas garantias e de suas possibilidades. E essa ocorre e se desenvolve num espaço tempo concreto. Lorena Vasconcelos Porto, valente da doutrina italiana, estabelece elementos das condutas antissindicais a partir da conscientização do conflito e diz, cumpre notar a forma como a conduta antissindical é definida. O legislador, dizendo do legislador italiano, optou não por uma definição estrutural, pois não fala em que consiste tal comportamento, mas sim teleológica, mencionando os efeitos que ela causa ou pode potencialmente causar a lesão dos interesses sindicais protegidos. A rácio da opção legislativa reside na consciência da dificuldade de se definir a priori os comportamentos do empregador que possam violar os direitos sindicais. e vai mais além. Procura demonstrar que a questão da conduta antissindical se estabelece, se dá no embate concreto das relações de trabalho. Diz a autora, importa ressaltar que nem toda conduta do empregador que seja antagonista, oposta aos interesses do sindicato, configura ato ilícito em exame, com efeitos interesses empresariais. efeitos Obrigado.